Música Palavra no celular Parece até que tem asa Celular no casamento O zap vira uma brasa Salvando quem tá lá fora E queimando quem tá em casa Música Celular na minha casa Nunca quis fazer o bem Ela online com amigos Eu falando com alguém O face nas nossas vidas E nossa cama sem ninguém Música Música Muitas noites nosso amor Pelo celular vencido No quarto ela digitava Na sala eu era esquecido E quando eu chegava na cama Ela já tinha dormido O celular nos uniu E acabou nos separando Assinei o meu divórcio Assinei o meu divórcio Como quem tava assinando Eu até estado de óbito Minha vida se acabando Música O celular nos uniu O celular nos uniu E acabou nos separando Eu assinei meu divórcio Como quem tava assinando Meu atestado de óbito Minha vida se acabando 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 Minha vida se acabando